DJ mais pato neguinho É, ele mesmo, ele mesmo O DJ mais pato te pegou, te pegou, te pegou, te pegou, te pegou de perna, perna, perna Vai descer a boneca, vai descer a boneca Vai sobe a boneca, vai descer a boneca Vai sobe a boneca Tu passou na minha frente e depois eu te sarrei, só pra tu ficar esperto Vai, 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 vai descer a boneca Vai sobe a boneca, vai descer a boneca Vai sobe a boneca Em cima do carro, da moto ou da bicicleta Pode vir gordinha, pode vir magrela Ni lindad Então para na minha frente que vai começar a orgiar Ahãr Vem, 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 ralando a buca Vem ralando, vem ralando Vem, 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 buca Vem, vem, ralando a buca O DJ mais pato te pegou, te pôr, te pôr, te pôr Vai desce a boneca, vai desce a boneca Tu passou na minha frente e depois eu te sarrei Só pra tu ficar esperto Vai desce a boneca, vai sobe a boneca Vai desce a boneca, vai sobe a boneca Em cima do carro, da moto, da bicicleta Pode vir gordinha, pode vir magrela Niminar Então para na minha frente que vai começar a orgiar Vem, 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 vem ralando a bus Vem, 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 vem ralando a bus Vem, vem Transcrição e Legendas Pedro Negri